Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais número 001-2021-RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. www.descobrindo.com.br www.descobrindo.org www.descobrindo.com.br Então, a nossa primeira parada aqui hoje vai ser no churrascão gaúcho. E quem vai contar um pouquinho sobre a história aqui do espaço, claro que a gente também está com cheirinho aqui e já está sendo levado, igual aqueles desenhos, é o senhor José Roberto, que é o proprietário aqui do espaço. Muito obrigado por ter arranjado um tempinho ali na sua agenda para poder conversar conosco, para a gente poder inclusive mostrar para quem ainda não conhece aqui o espaço do senhor. Eu agradeço a vocês. Maravilha. Eu sou a sua disposição. Obrigada. Então vamos falando um pouquinho sobre aqui o ambiente. Desde quando que vocês estão aqui em Pinhais? Eu estou em Pinhais aqui desde o dia 1º de maio de 2006. Ok. Fazer 19 anos agora, em maio de 2025. Quando eu assumi essa casa aqui, era um outro nome, chamava-se Recanto de Pinhais. Era uma casa que estava praticamente fechada. E eu vim de uma família que já mexia com churrascaria e eu também gerenciava uma deles. E resolvi abrir meu próprio negócio e comecei aqui em 2006. E estamos, graças a Deus, até hoje aí, crescemos junto com Pinhais, que também cresceu bastante, né, de lá pra cá. A administração de Pinhais foi muito boa. E, graças a Deus, acho que a minha também aqui, que, graças a Deus, estamos bem aqui, bastante movimento. Temos 42 colaboradores. Então, é uma casa que só me trouxe alegria até agora. Maravilha! Eu tenho certeza que também, né, está trazendo bastante alegria para os moradores daqui quando querem conhecer, não só os moradores, mas estamos falando um pouquinho também sobre o turismo local, né, para o pessoal vir aqui conhecer esse espaço. Então, o senhor comentou que já trabalhava, né, nessa área de churrascaria, junto com a sua família. E resolveu agora fazer, agora não, já tem quase 20 anos aí, né, com o espaço aqui do senhor, mas levando aí esse legado familiar. Isso, eu comecei a trabalhar no ramo com 12 anos de idade. Há 12 anos de idade eu comecei a trabalhar com meus pais, depois, em 1989, eu vim trabalhar com meu irmão. E, em 2006, eu resolvi sair e abrir aqui. Abri não, eu comprei, já era uma casa que estava praticamente fechada. Também era uma churrascaria. Era uma churrascaria, chamava-se Recanto de Pinhais. Sim. E eu assumi naquela época e, graças a Deus, deu certo. Sim. Estamos aí. Estamos aí, quem sabe, né, mais para frente e cada vez mais. Se Deus quiser. Com certeza. E nós queremos também. Também. Comida boa, todo mundo gosta. Isso. Todo mundo merece. Nós temos clientela de Pinhais, clientes fiéis, temos turista, temos vários clientes aí que vêm de longe para nós presidiar. Contamos com dois salões, né? Nós temos um salão que é um sistema de buffet livre e temos um sistema de churrasco nesse salão aqui. Então, tem opção para vários gostos. Trabalhamos com um sistema de viagem, carnes para viagens, porções, marmitex. Trabalhamos de segunda a segunda para almoço, só não trabalhamos com jantar. Isso mesmo que eu ia perguntar, então aí já estão as informações para a gente. Tem alguma diferença entre um salão e outro aqui no espaço? Tem. Tem diferença de valores, inclusive, né? Que esse aqui é um salão que ele tem uma variedade maior de carnes assadas, ele é um custo um pouco maior. Certo. E o primeiro salão, que eu digo lá, o salão 1, ele é um buffet livre, somente carnes de panela, peixe, estrogonofe. Então, ele tem um preço mais acessível. E no sistema de rodízio, somente no domingo daí. Aqui nós temos um sistema de carne assadas, que você serve-se na churrasqueira. Contamos com 10, 12 tipos de carne. Durante a semana, você vai lá e escolhe o que você quer à vontade. Que delícia! E todos esses dias, contando com o Marmitex também, para quem quiser comer em casa. Marmitex todos os dias, de segunda a segunda. Maravilha! Temos redes sociais para o pessoal entrar em contato? Temos, é churrascangaúcho.com.br, tá? Perfeito! É uma casa que está situada aqui na Avenida Maringá, na Vila Emiliano Perneta, Pinhais, esquina da Rodovia João Leopoldo Jacomel. Então, quem quiser nos visitar, nos prestigiar, que não conheça ainda, será bem-vindo. Com certeza! E nós estamos aqui para poder assinar embaixo, para lá, podem vir, que ali a carninha já está girando ali atrás. Já, já está girando. E o cheiro aqui está muito bom, está bem gostoso. Tenho certeza que a comida também vai ser maravilhosa. E eu fiquei curiosa com o nome do espaço. Então, esse nome, devido a minha família já ser dona de churrascaria, meus pais, meu irmão, né? Então, tem duas churrascaria que chamam-se Recanto Gaúcho, em Curitiba, e é da minha família. E eu trabalhei com ele até 2006. Então, devido a isso, a gente escolheu por um nome semelhante, que seria Churrascão Gaúcho. E estamos até hoje com o mesmo nome, também associa um pouco, né? Que é a mesma família. E, por isso, eu sou o nome de Churrascão Gaúcho. Então, a pergunta que eu tinha feito aqui no off para o senhor é que o senhor não é gaúcho, né? Não, sou paranaense. Por isso que eu achei legal da gente colocar aqui essa informação. Isso. Eu sou paranaense, sou da cidade de Rebouças, Paraná. Gaúcho devido ao Recanto Gaúcho. Sim. Que quem fundou aquela casa foi um senhor chamado Ivo Casagrande e ele era gaúcho e assumiu o seu mesmo nome na época de lá. Tá certo. Mas é tão bom quanto, eu tenho certeza. Pode. Muito bom. Então, para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo, bora convidar o pessoal para conhecer o espaço do senhor em qualquer momento, turista, quem mora em Curitiba, quem mora em Pinhais, por favor, venham até aqui. Eu vou deixar para que o senhor José Roberto faça esse convite para você também. Isso. Então, serão bem-vindos, né? Com certeza, muito bem atendidos. Fazemos questão de... Até que vocês nos falem, olha, eu vi a propaganda de vocês, eu fiquei curioso e quero conhecer. Vem aqui que vai ser bem servido, com certeza. Eu agradeço a todos os colaboradores também que estão comigo aqui, que já tem um colaborador desde o início comigo, já 19 anos atrás. E queria dizer para vocês que Pinhais é uma cidade maravilhosa para empreender, para investir. É uma cidade muito boa para se viver, inclusive eu moro aqui, adoro a cidade de Pinhais. E falando da Churrascaria, nós estamos aqui situados na Avenida Maringá, esquina que a rodovia João Leopoldo já comeu. Trabalhamos com o sistema de almoço de segunda a segunda. Temos Pinhais aí, que para quem não conhece, venha conhecer. Temos o Parque das Águas, temos bosques, tem o Parcão, muito bons lugares para você vir conhecer. E temos a Churrascaria, a Churrascão Gaúcha também, para você não esquecer da nossa. Então agora nós vamos explorar um pouquinho mais do que Pinhais tem a nos oferecer na parte turística. Lembrando que nós estamos bem pertinho aqui de Curitiba, o que faz às vezes, né, pode ser que muitas pessoas acabam indo para Curitiba e esquecem aqui de Pinhais. Mas nós estamos aqui para mostrar que aqui tem bastante coisa para se fazer, inclusive para trazer os turistas de Curitiba mesmo, para conhecer aqui a região. E quem vai nos ajudar hoje a nos explorar, essa maravilha, essa lindeza que nós temos aqui, é o senhor Eloy. E vamos falar um pouquinho de turismo aqui, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Maravilha. Então vamos lá, Eloy. Quais são alguns atrativos que as pessoas podem encontrar aqui em Pinhais? Olha, tem o bosque, né, o bosque de Pinhais. Tem o Parque das Águas também, muito bonito. O Parque Bordinho 1 também, né, a igreja, a igreja Nossa Senhora das Graças, antiga, o pessoal é muito religioso, né. Tem bastante coisas, cervejarias também, muito bom. Aqui no bosque tem muita gente que vem e não conhecem o bosque. E já eles vêm aqui, vêm aqui na Criarte, já vêm aqui bater um papo, conversar, tomar um cafezinho. Então o pessoal vem aqui, faz uma ginástica aqui, vem aqui conversar e eu gosto muito de conversar, mostrar os produtos. Inclusive teve uma pessoa de Belém do Pará que esteve aqui, ela queria aprender a fazer o tricô. Ela pediu se a gente podia, se tinha professoras aí que davam aula e a gente indicou pessoas que ela dava aula, né. E ela ficou muito feliz, ficou batendo papo, ela falou, eu sou de longe. Então a gente fica muito feliz e a gente fica mostrando para elas como é bonito o parque, a região. A parte religiosa também tem na igreja, turismo religioso bem forte aqui também. Turismo religioso bem forte, tem uma outra igreja também, Nossa Senhora da Luz também, que eu não conhecia. E a gente explorou lá como a gente gosta de um bom almoço, um bom churrasco também. É gostoso, né. Com certeza. E a gente, as cervejarias também, que eu não conhecia também. Muito lugar bem atrativo, o horto também, bem legal, tá, bem legal. E eu também, quando eu saio, eu levo meus panfletos e eu como moro em Curitiba, então a gente pega e entrega um panfleto para que venham conhecer a Criarpe, que venham fazer parte da Criarpe. Porque aqui todos eles são bem-vindos, né. As pessoas que vêm aqui, ah, eu sei fazer isso. Então todo mundo faz o que sabe. Nós somos 28 artesãos. Sabe, sim. 28 artesãos. Então todo mundo mostra a sua qualidade, né. E para a pessoa, às vezes a pessoa está estressada, está com depressão, então as pessoas venham ali, venham fazer parte conosco. Com certeza. Inclusive é uma troca de experiências, né. Exatamente. Porque todos aqui são artistas. E quem busca também, né, mesmo que às vezes não tenha tanto talento, né, para mexer, mas acaba aprendendo uma coisinha ou outra. E como o senhor mesmo mencionou, como traz uma paz, uma tranquilidade, né. Eu também gosto de mexer nas minhas artesinhas lá, quando eu preciso ficar um pouquinho mais tranquila. Porque um dia eu estava conversando com a pessoa, ela falou assim, eu fiquei conversando assim, ela falou, você me transmite uma paz. Eu falei, que bom, amém. Eu falei, que bom. Eu falei, que bom que a gente faz parte disso ali. Uma outra pessoa também ficou conversando, conversando e eu deixo a pessoa à vontade. Ela falou, olha, você me ganhou. Você me ganhou, você me conquistou. Eu não ia comprar nada, mas eu comprei e saí comprando dois ou três produtos, inclusive um dos seus. Olha que interessante. Para a gente ver como não é só a venda, né. Mas é criar essa conexão com as pessoas também. Deixar a pessoa à vontade. E eu achei isso que a gente mais precisa também, né. Tanto a gente falando aqui de turismo, né. A pessoa, quando ela chega em algum lugar desconhecido, o que ela mais quer? Ela quer se sentir incluída, ela quer se sentir bem-vinda, né. E isso é muito bacana de saber que aqui, que nós estamos no momento aqui no Bosque, né, de Pinhais. Dentro do Bosque, nós temos esse espaço aqui todo cheio de artes, com 28 artesãos, né, que fazem parte. 28 artesãos. Que bacana. Então, tem diversas opções, possibilidades. E para quem tiver interesse, inclusive, de também aprender a criar, né. Exatamente. Que tem os professores que vocês podem indicar. Ou se quiser só vir conhecer, passar a tardezinha, é muito gostoso por aqui também. Eu faço porque eu moro em Curitiba, então eu faço a propaganda. Ah, sério? Como eu não sou daqui, mas eu gosto, eu amo Pinhais. Quando eu chego aqui, parece que eu me sinto em casa. Parque das Águas também. Parque das Águas. Que eu não conhecia, né. Daí eu perguntei para as pessoas, mas pode pescar? Não pode pescar e pode levar para casa. Eu falo, que bom, que maravilha. É mesmo? Isso eu não sabia. Eu pensei que não pudesse. Porque na maioria dos parques não podem, né. O pessoal coloca a sua tenda, a sua baraquinha lá e vai de manhã e sai só à noite com o seu peixe. Uau! Olha, então tem até turismo para os pescadores, aqueles que gostam, né. De ficar ali na paz, na tranquilidade e levar o peixinho para casa. Gostei. Com certeza. Acho que eu vou até começar a pescar depois dessa. Vou testar. Tá, então, mas o que que nós temos aqui? O senhor também mencionou do turismo religioso, né, através das igrejas que nós temos aqui. A igreja que eu conheço aqui em Pinhais, fica no centro? Tem alguma? Tem a catedral. A catedral. Essa é a catedral. Normalmente, né, a catedral fica no centro ali. É um turismo muito religioso, o pessoal é muito devoto, né. E daí eu conheci aquela outra igreja, a igreja Nossa Senhora da Luz também, eu achei muito bonito. Porque tem muitos lugares que eu, como moro em Curitiba, não conhecia. Eu acho o Pinhais muito bonito. Eu achei interessante isso que o senhor comentou, né. O senhor já tinha comentado antes e eu também. Nós dois moramos em Curitiba. Do ladinho a gente pega um ônibus, né, e menos de uma hora a gente tá aqui. Olha, eu saí de casa hoje de manhã, era dez para sete. Quando foi cinco para as oito, eu já tava aqui. Aí eu já vim ali, abri a loja, coloquei para fazer o café, para fazer um bom café. Sim, para já começar o dia aí, né, despertando dessa maravilha com um cafezinho também. Mas o interessante, né, é da gente morar tão perto de Pinhais. E o senhor tá falando com tanto amor, com tanto carinho dos lugares que dá para conhecer aqui. E a gente que mora ali do lado não conhece. Que triste, né? É, exatamente. O mundo tem tantas maravilhas. Eu acho que a gente acaba também um pouquinho de, claro, da rotina da gente. Não possibilita, né, muitas vezes. Mas é um final de semana. Olha tantas coisas que nós temos tão perto. Às vezes a gente prefere ir para outros lugares que a gente já conheceu, né, Diversas vezes, em vez de vir aqui explorar um pouquinho do novo. Eu vou te falar uma história. Uma vez eu tava vindo de Curitiba, eu tava vindo para Pinhais. Eu parei no ponto da Bareirinha, né, e aí eu tinha uma encomenda de uma boneca. Daí a senhora viu, ela falou, é para venda isso ali? Eu falei, não, eu vou entregar. Ela falou, você não quer me vender para mim? Acabei vendendo e dando um cartão. Olha. Um cartão, ela falou, eu trabalho na Criarte, né? Se você um dia quer conhecer Pinhais, quer conhecer a nossa loja lá, fica à vontade. E a gente faz, aceita pessoas que venham trabalhar conosco para mostrar o seu talento, o seu trabalho. Porque cada um faz o que sabe. Com certeza. Com certeza. E se a gente fizer com carinho, né, lá com o nosso próprio toquezinho, é arte. É arte, exatamente. E uma coisa que eu aprendi aqui conversando com o senhor, lembrando, né, porque como eu já disse, eu também gosto de fazer meus artesanatos lá também para me sentir mais em paz, mais tranquila, é que é uma terapia, né? No mundo que a gente vê que está todo mundo tão estressado, tantas coisas acontecendo, o porquê não? Exatamente. Porque se você fica em casa, você acaba estressado, né? Eu já não gosto. Se você quer me ver eu nervoso, é ficar em casa, assim, porque eu gosto de sair, eu gosto de conversar com as pessoas. Quando eu venho na loja aqui, eu procuro, eu gosto de atender o pessoal, né? Então, é uma maravilha. Quando é que foi? Quinta-feira passada também, que veio o pessoal das mulheres empreendedoras, também estava eu e a Ana aí também. Nossa, foi uma maravilha. As vendas foram lá em cima. Oh, coisa boa. Aí sim, né? Tem que me visitar e ajudar também o empreendedor local aqui. Exatamente. Com certeza, né? Eu estou com uma pinha aqui, mapa turístico aqui de Pinhais. E realmente, né, senhor Elói, tem muitas coisas para fazer. O senhor comentou aqui da Capela da Nossa Senhora da Luz, né? Bem bonitinha ali. Tem outra aqui, a paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança, também, para conhecer. Tem diversos parques, então tem bastante verde para quem gosta de verde, igreja para quem é religioso, né? E dentre outras muitas atividades aqui que a gente também gosta. Estrada ecológica também. Estrada ecológica, tem o Horto Municipal, Centro Cultural Gagliastre. É assim que fala? Gagliastre? Eu acho que é. Meu mercariano está mais ou menos assim, né? O Parque das Águas também, que eu acho que é o mais famoso. E eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Qual que é o atrativo que o senhor mais gosta aqui de Pinhais? O senhor que não é daqui, mas que ama aqui o local. Olha, eu gostei do Parque das Águas, porque eu gosto de pescar também. Boa. E o senhor já pescou lá e já não vai para casa? Não, ainda não. Ainda não. Então vamos ter que ir lá. Vamos ter que ir lá, vamos ter que ir lá pescar. Vamos fazer isso aí alguma hora. Mas então tá, nós dois aqui, eu não sou curitibano, senhor, né? Não, eu sou gaúcho. Ah, gaúcho. E eu sou lá do Espírito Santo. Mas como moradores de Curitiba, vamos combinar aqui, vamos convidar o pessoal de Curitiba em específico ali. Claro que todo mundo que quiser vir, com certeza é bem-vindo. Vamos convidar os nossos para conhecer aqui o espaço. Os nossos curitibanos, né? Que se vêm, eu sou mais quase paranaense do que gaúcho, né? Mas a gente convida o pessoal de Curitiba que venha conhecer Pinhais, que tem muitos atrativos. É uma cidade linda, muito bonita. Eu gosto muito de Pinhais. Um dos atrativos que nós temos aqui na cidade de Pinhais é Coice da Mula. Quem vai conversar com a gente vai entender um pouquinho sobre o que nós encontramos com esse nome diferente. É o Hélio, que é o proprietário da Coice da Mula. Tudo bom? Tudo bom e você? Tudo tranquilo. Estou bem feliz aqui de poder conhecer um pouquinho mais de Pinhais através também do seu empreendimento. E eu vou deixar para que o Hélio fale o que nós encontramos neste lugar com esse nome tão diferentinho, Coice da Mula. Bom, o Coice da Mula é uma das oito cervejarias que a gente tem aqui na Rota da Cerveja de Pinhais, né? A gente começou em 2019. Vamos completar agora cinco anos, em novembro de 2024, né? E a ideia original do Coice da Mula foi de trazer um pouco mais de diversão aqui para a cidade, né? Então, além da cerveja, a gente considera que a cerveja é um agente socializador. Então, o que acontece? A cerveja está sempre presente nas festas, nas diversões das pessoas, né? Então, a gente aqui já com um nome bem divertido, que é o Coice da Mula, com o nome de cervejas que são divertidas, como a Patada, entre outras que a gente tem, a gente tem mais de dez cervejas, dez estilos, né? É trazer a diversão para a cidade, para que as pessoas possam dar um coice em todos os seus problemas durante a semana, do estresse do trabalho, e no final de semana, na sexta, no sábado, lá se divertir no bar da fábrica com a gente. Maravilha! Então, todo mundo aí que tiver o interesse de dar uma coice na mula, deixar todos os problemas de durante a semana, né? Do trabalho e tantas outras coisas que nós temos no nosso dia a dia, para poder aproveitar tão pertinho, né? De Curitiba e, claro, de outras cidades, né? Pessoal daqui de Pinhais mesmo, para poder conhecer esse lugar. E o que é que nós podemos encontrar lá, Hélio? Além das bebidas, claro. A gente tem, além das bebidas, as cervejas, né? A gente tem cervejas também, que a gente tem cerveja sem glúten, cerveja sem álcool, a gente tem soda italiana, drinks, também temos um cardápio, né? Temos uma cozinha lá para servir as pessoas, tem almoço no sábado, a gente tem música ao vivo, sexta e sábado, o dia todo, a gente faz a visita guiada na fábrica para a pessoa conhecer a matéria-prima, o processo, então tem bastante coisa para se divertir durante o dia lá. Nossa, que bacana! Eu gostei bastante do que você comentou, dessa variação, dessa variedade de atividades que tem para fazer lá, e tanto também para todos os tipos de público, até mesmo para quem não bebe, para a família. Exatamente, a gente sempre está voltado para a família, a gente também é pet friendly, então é um ambiente gostoso para passar o dia. Olha, essa aí é uma outra informação que é bem interessante também, né? A gente sabe que está na moda aí, todo mundo que gosta dos seus animaizinhos de estimação, então é um espaço que também aceita, não só nós pessoas, mas também os animaizinhos são bem-vindos, né? Sim, sim. Da onde que surgiu essa ideia, Hélio? Por que montar uma cervejaria? A verdade é ela não surgiu com esse intuito, né? Surgiu em 2011, quando eu descobri que eu podia fazer cerveja em casa. Aí eu falei, nossa, não preciso mais comprar, posso fazer cerveja em casa e fazer cerveja do jeito que eu gosto, né? Exatamente. Então eu fui desenvolvendo, fui aprendendo, aí os amigos começam a beber a cerveja, falam, nossa, isso aqui é muito bom, você precisa vender isso aqui, não é possível e tal. Então daí foi se concretizando a ideia, a gente foi juntando um dinheirinho, né? Porque também não é barato, você abre o negócio e aí em 2019 a gente conseguiu abrir a cervejaria. Que bacana! Vamos falar então um pouquinho agora sobre o turismo. Como que a sua cervejaria, junto com as outras, com as demais que também participam ali do circuito de cervejaria aqui da cidade de Pinhais, como que é pra você poder participar, poder ser um dos, das influências também, né? Pra trazer o turismo aqui pra cidade de Pinhais. A verdade é um orgulho muito grande, né? Aqui a rota da cerveja, elas têm as plaquinhas na rua, né? Perto, indicando como é que chega em casa a cervejaria. Então quando eu passo na rua e vejo assim, uma plaquinha, coice da mula, siga em frente, né? A gente fica muito orgulhoso de pensar que a cidade, porque eu moro aqui em Pinhais já vai fazer 20 anos, a cidade onde eu vivo, onde meus filhos nasceram, eu faço parte do turismo da cidade e as pessoas podem vir aqui visitar a cidade, curtir a cidade e o meu negócio faz parte disso. Que bacana! Você não é daqui então? Não, não sou daqui, eu sou de Santa Catarina, nasci em Porto União, mas já tô há muito tempo pra cá, pra lá do Curitiba. Quais são alguns dos, tanto bebida quanto alimento, assim, que o pessoal mais pede? Tem algum que é o carro-chefe? Tem, tem que é a loira. A loira é a nossa cerveja Piu, sim. Ok. Aí depois temos as hipas, né? Que também saem muito bem. E a gente tem algumas cervejas bem exóticas também, a gente tem uma sour que vai goiaba, maracujá, junto com amoras. Então tem, a gente vai fazendo as nossas experiências, né? Tem cerveja que a gente usa até, barrinhos de madeira que são maturados com uísque. Uau, que chique! Eu confesso que não entendo muito bem, mas só das palavras aí que você tá podendo me mostrar um pouquinho, eu já imagino que seja bem interessante. E eu, inclusive, entrei no Instagram e vi alguns amigos que já seguem, que já, né, costumam frequentar lá. Então vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais também. Como que a gente pode encontrar vocês? Precisa fazer agendamento? Quais são os horários de funcionamento? Hoje a gente funciona de sextas, das 17h às 23h, e sábado do meio-dia até as 23h, né? Cada cervejaria aqui da Rota trabalha em horários um pouquinho diferentes, mas geralmente, sábado, as cervejarias que atendem ao público estão todas abertas, né? Então, ou você pode seguir a gente pelo Insta e verificar no Insta os horários, tanto da nossa cervejaria quanto das outras, ou também pode entrar em contato com a Secretaria de Turismo aqui de Pinhais, e eles ainda conseguem agendar e conversar com a gente para tentar fazer, assim, se tem um pacote turístico, alguma coisa, um grupo, para a gente conseguir fazer isso de uma forma mais legal. Bacana! Então isso também é para o pessoal que quer participar do circuito de cervejarias aqui da região. Bacana! Então, só lembrando ali, se puder convidar o pessoal e compartilhar também no Instagram quais são os contatos, para quem quiser aqui conhecer o endereço, claro que a gente vai colocar ali também, mas para dar uma reforçada. É, a gente tem o nosso Insta do Coece da Mula, né? Que é Coece da Mula Cervejaria. Também tem o Insta da Rota da Cerveja de Pinhais, que ali também, da Rota da Cerveja de Pinhais, você pode ver a programação de todas as cervejarias que tem no final de semana, né? Só no Instagram, não precisa ir em Instagram, Instagram. E também podem entrar em contato com a Secretaria de Turismo de Pinhais. Maravilha! Eu, com certeza, fiquei curiosa para conhecer esse espaço. Você precisa ir lá. Preciso conhecer, né? Eu não bebo bebida alcoólica, mas já fiquei feliz em saber que tem espaço para mim também, né? E para outras pessoas também que têm o mesmo desejo. Então fica aí um convite para conhecer Coece da Mula e também outras cervejarias que fazem parte do circuito de cervejaria aqui da cidade de Pinhais. E o programa Descobrir no Paraná de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que ele se encontra disponível no portal turbr.com.br e até a próxima semana!